Música Sempre jovem, gostei muito É uma participação muito agradável É uma maneira de a gente conhecer Como é que se faz os grafitis Para quem gosta como eu E adorei Música 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 Normalmente eles chegam com uma opinião Má sobre o que é a arte urbana Ou o grafite porque misturam tudo Ou seja, simplesmente não gostam do tec Não gostam das paredes sujas da cidade E depois aqui nós vamos nessa Possibilidade de eles perceberem As diferenças O que é bom e o que é mau Porque também existe Mas pelo menos ficam a entender o que é bom E ficam a entender essa parte boa Do que é a arte urbana E os benefícios que traz Música Gostava de ver as paredes Gostava de ver as pessoas A fazerem as coisas Mas eu Para eu fazer, não Nunca pensei em fazer nada Nestas coisas Posso Fazer tudo Que me der na gama Senti-me maravilhosamente bem Esqueci de tudo lá fora Não me lembrei de nada Enquanto estive Neste trabalho E foi muito bom Fui muito aliviada Música 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 Música